Meus amigos que acompanham o canal Chico Web, estou fazendo aqui um vídeo, primeiro vídeo eu com a minha esposa que é do meu lado aqui, tudo bem Marina? Tudo bem. Meus amigos conhecem a Marina, mas nós não tínhamos feito um vídeo nós dois juntos aqui e ela está dizendo para mim que está com vergonha porque a gente não é acostumado a fazer vídeo assim e ela disse que vai só desenrolar aqui um presente que ela ganhou, que a nossa amiga Elizabeth Ledo mandou para nós Dona Elizabeth, muitíssimo obrigado por esse presentaço e eu quero dizer que ela mandou uma pomada dessa aqui é para a dor e ela mandou para a minha mãe, viu? Vou entregar hoje mesmo, vou entregar essa pomada, viu? Para a minha mãe, muito obrigado e essa aqui é para nós Marina, ela mandou uma outra Muito obrigada Dona Elizabeth Dona Elizabeth Ledo, muitíssimo obrigado E vamos desenrolar o presente que até eu estou surpreso Ela está desenrolando antes de apresentar Bora ver o que ela mandou para nós Que lindo, muito obrigada Dona Elizabeth São duas toalhas, vou abrir aqui para mostrar Lindo Presente maravilhoso, duas não É, dois jogos de toalha Muito lindo mesmo Muito bonito Que é de rosto Aqui vem a de banho Lindo Amei Dona Elizabeth, amei mesmo Muito obrigada Muitíssimo obrigado Dona Elizabeth Muito obrigado Aqui a caminha Bem bonita Para o rosto Para o rosto, né? É Não tem a sua Tem mais essa aqui ainda Que vem, né? Aqui, meu céu E aqui é a de banho Muito linda, né? Muito bonito Muito linda Um presente Um presentaço, né? É Como bonito O azul, né? O azul Bom, muito obrigada Dona Elizabeth Estou saindo ali Para olhar a criancinha, né? Que você já conhece Meu netinho Tchau, tchau Beijo Dona Elizabeth Muito obrigada É que hoje a gente estava conversando também Na casa da Tietoninha A gente queria até fazer o convite Para Dona Elizabeth vir para cá Porque Já estamos esperando Já estamos aguardando você, Dona Elizabeth Pois, meu Muito obrigado A vocês todos E até O próximo vídeo Valeu, valeu Bom dia, pai Tudo bem, pai? Tudo bem Estou aqui com meu pai e minha mãe Nesse lindo sítio Que eu mostro esse sítio aqui Para todo mundo E o pessoal gosta Acho muito bonito E meu pai está com Meu irmão aqui do lado O Erasmo Que já apareceu Nos outros vídeos Lá do Chico Museu Agora ele Começou a aparecer Nos vídeos do Chico Museu Aí, meu irmão E é isso aí Como é que está, pai? Tudo bem? Está bem Está chovendo Chuveu para cá ontem Oi, muita chuva Muita chuva, né? E você gostou dos presentes Que a nossa amiga Gostei Gostou? Olha o próximo que está aqui, ó Os presentes da nossa amiga Mena Que se preocupa muito com vocês Esse negócio do seu diabetes aí Que persegue Não é só vocês Como muita gente, né? E muita gente preocupada Eu acho que querem Que... Tipo assim Eles querem Que vocês se cuidem mais Entendeu? Dessa diabetes Faça por onde Não comer muito açúcar Gordura Porque... O açúcar está com oito anos Que eu não provo É, né? Oito anos Só mesmo no... Adoçante Adoçante, né? Pois é Fazer por onde Que os pessoal Estão muito preocupados Com isso Com a alimentação De vocês Você entendeu? De vocês Muito preocupado Obrigada As pessoas que ficam Que se preocupam com a gente É, muito Muito preocupado Então é isso que Que a gente Como a filha Fica muito preocupado também De... De... De estar Sabendo realmente O que vocês estão fazendo Porque a mãe está dizendo Que está melhor do dedo, né? Melhor, graças a Deus Está aqui, ó Está bem melhor do dedo Isso é ótimo É E aí E é isso aí Aí tem uma da nossa amiga Elizabeth Ledo De São Paulo Ela mandou aqui uma pomada Para o papai Passar Nas dores Viu? Obrigado A dona Elizabeth Ledo Mandou uma pomada Para o papai Passar Nas junta Dos pés Dos mãos E a gente fica Muito feliz Dessas pessoas Estão realmente Preocupados com a gente Né? Com todo Exatamente Pois é isso aí É a minha mãe Nós estamos aqui Com a minha mãe Nós estamos aqui Com a nossa amiga José Coelho De Minas Gerais Que mora Fora do Brasil Mandou Para a minha mãe Cem reais Cem reais Muito obrigado Estou muito agradecida Por isso daqui Cem reais Que é para você Ajudar na sua casa Entendeu? Então desde já Ela Fica muito feliz De você estar melhor do pé E todo mundo E todo mundo orando Que você fique bem do pé Porque a diabetes É muito complicada Isso é para a ajuda Da sua casa Que ela mandou Tá bom Tá bom Muito obrigado Pois é isso aí Pois é isso aí Meus amigos Muito obrigado Por presentear Minha mãe Muito obrigado Meu pai Você quer dizer alguma coisa Pai? Não Estou agradecido É por nada Agradecido Né? Deus quiser Ela já Já Para dar mais Para quem não tem É Exatamente Presentear realmente Essas pessoas Que Que necessitam Né? É Exatamente Pois é isso aí Você quer falar alguma coisa Mãe? Agradecer Nossas amigas Só Estou agradecendo Esse presente Que eu ganhei agora E muito obrigado Fiquei muito feliz Por isso daqui Porque eu estava precisando Exatamente Ali só Mandar para ajudar Sua mãe Na casa dela Então Muitíssimo obrigado Por você Que nós está ajudando Muitíssimo obrigado Confira Se está dentro Dinheirinho Que é importante É conferir Logo É Porque é a nossa É o nosso compromisso Tu viu É É isso aí É que nós Nós costumamos dizer Nós estamos só a ponte Manda e a gente Entrega para cada um deles Viu Aí estou aqui com meu irmão Tudo bem irmão? Muito Muito bem O que você tem a dizer meu irmão? E muito feliz Por essas pessoas De coração Muito bom Muito grande Né? Que está nos ajudando Ajudando meus pais Ajudando a mim Né? A gente fica muito contente Por isso Muito obrigado A todos vocês também Que Que assiste Assiste os vídeos Faça o seu comentário Faça o seu Deu seu like Lá para nós Para você também Ganhar um pouco Através disso É De Youtube Quando o Youtube Começar a pagar Através das suas ajudas Que você também Pode ser ajudado Não pode ser ajudado Exatamente Mas muito obrigado Muito bom Fiz muito feliz Muito contente Pois é Isso aí meus amigos Muitíssimo obrigado Por tudo Você que nos acompanha Nós ficamos muito felizes Por isso Eu sei que assiste Nosso trabalho Porque toda hora O pessoal está ligando Dizendo Chico Coelho Eu gosto tanto Dos teus vídeos Eu adoro Sua mãe E seu pai E a gente Isso fortalece Para a gente Cuidar mais Vigiar mais Vigiar mais vocês Porque Questão da alimentação Viu Porque tem uma mulher Que diz Fala para sua mãe Comer muito Pepino Tomar Suco de pepino Que diz que é muito bom Viu mãe Para Diabetes É para diabetes Viu Ela diz para você Tomar suco de pepino Toda vez na refeição Fazer a refeição Depois da refeição Tomar um copo de suco De pepino Então eu espero Que você faça isso Que é para Vou fazer Para melhorar Porque A diabetes Parece que é um É um negócio Tão silencioso É Não dói É Tão silencioso De repente O cara perde um dedo Perde uma perna Que Deus defenda Exatamente Então É É demais Isso aí Tem que ter muito cuidado Muito cuidado Pois é Isso aí meus amigos Você que assiste o canal Chico Web Meu muito obrigado Se inscreva no canal Dê seu like Compartilhe com seus amigos E até os próximos vídeos Valeu Valeu Né pai É Sim senhor Tamo aí junto Até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau Tchau Tamo junto aí Na batalha Na batalha Exatamente